Você estava aí só esperando uma boa promoção do Galaxy S20 FE nessa versão aqui, a mais queridinha do Brasil, com o Snapdragon 865. Então esse vídeo é especialmente para você porque o momento chegou, ele está novamente em oferta, está novamente em promoção. Então esse vídeo é um alerta de oferta para o Galaxy S20 FE na versão com o Snapdragon 865, baixou de novo, agora a partir de R$2.069. Estava esperando essa promoção, então na descrição desse vídeo tem um link especial para você aproveitar essa promoção e claro, comprando por esse link, você apoia o nosso canal, você dá aquela força, vai ser muito importante para a gente continuar trazendo mais e mais conteúdo, especialmente sempre para você do outro lado. Então 100% confiável, o link está na descrição. Lembrando que a oferta é por tempo limitado, tá gente? Então pode expirar a qualquer momento, a gente não tem um controle aí sobre quanto tempo vai durar. Está rolando agora R$2.069 para o S20 FE na versão com o Snapdragon. Você que já tem esse aparelho, eu quero que você comente aí nesse vídeo o que é que você está achando, se você está curtindo e se você está na dúvida entre comprar ou não, aqui no canal tem vários e vários vídeos sobre esse smartphone aqui e você vai saber porque ele faz tanto sucesso no mercado brasileiro. Ainda não se inscreveu aqui no canal, eu convido você para se inscrever e ativar as notificações clicando lá no sininho e selecionando todas para ficar ligado no mundo da tecnologia e para ficar ligado também nesse alerta de oferta que a gente sempre traz quando tem grandes promoções. Ainda na descrição tem o convite para você fazer parte do nosso grupo de descontos no WhatsApp ou Telegram. Então entra lá, a gente só manda oferta boa, sempre de lojas confiáveis. Eu vou ficando por aqui, esse foi o alerta de oferta mais uma do Galaxy S20 FE na versão com o Snapdragon que voltou por R$2.069. Grande abraço, até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil para você aproveitar essa boa promoção. Tchau, tchau!